Oferecimento Rainbow Six Seed, FPS altamente estratégico e competitivo, game já disponível, confira! Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GG Responde, o quadro aqui no meu canal no qual eu respondo as perguntas que a galera envia através do Facebook e Twitter usando a hashtag GG Responde. Vamos então a primeira pergunta. Ela é do Thiago dos Reis, que quer saber sobre o jogo Bully. Será que a Rockstar abandonou a franquia? Olha Thiago, eu acho muito difícil que a Rockstar abandone Bully, afinal de contas é um dos games mais queridos pela galera, né? Eu vejo muita gente por aí até hoje falando sobre o jogo, pedindo uma continuação e não seria nada inteligente da Rockstar, nem de nenhuma outra empresa, ignorar assim os pedidos dos jogadores, né? O problema é que assim como Bully, a Rockstar tem várias outras franquias muito queridas pelos jogadores, então fica difícil agradar todo mundo. Além disso, eles querem ideias realmente inovadoras, pra que o novo Bully seja realmente um jogo que marque época, assim como foi o primeiro. Então resta a gente aguardar e ficar na torcida. A próxima pergunta é sobre Pokémon GO no Brasil. O Darkness quer saber se ele pode acarretar roubos e assaltos por aqui. Bom, eu tô sempre falando de situações diferentes, curiosas, às vezes até bizarras, envolvendo a galera que joga Pokémon GO aí pelo mundo. E embora às vezes elas cheguem a ser até engraçadas, a situação é muito séria. Então eu recomendo muito cuidado ao jogar Pokémon GO por aí, beleza? Não dá pra sair pela rua despreocupado e esquecer do perigo real dos assaltos e coisas parecidas. Agora duas perguntas relacionadas a games se passando no Brasil. O Ryan gostaria de ver a Lara Croft estrelando um Tomb Raider aqui no país, e o Alencar prefere um Assassin's Creed no Brasil Colônia. Tá aí, vocês deram duas ideias ótimas, viu? E com o Brasil estando tanto em evidência aí na imprensa internacional, por conta das Olimpíadas principalmente, isso poderia despertar a atenção de alguma produtora, né? Só que com tanta violência que a gente vê por aqui, eu acho que um GTA combinaria mais, né? Infelizmente. Agora o Eduardo pergunta sobre os games estarem ficando cada vez mais fáceis, e valeu pelo elogio, cara. Olha, isso realmente é uma tendência, e na minha opinião, isso vem acontecendo porque cada vez mais a gente vê games que apostam na história pra chamar atenção. E quando a gente tá prestando atenção na história de um game, a jogabilidade acaba sendo assim mesmo, relativamente mais fácil, pra não desviar tanto assim o foco da narrativa. Antigamente, os jogos eram muito mais limitados tecnologicamente, não dava pra contar uma história tão elaborada, assim, então acabava sobrando espaço pro desafio no gameplay. Ainda assim, quem curte desafio de verdade, pode jogar nas dificuldades mais altas dos games, e também procurar por jogos que apostem na dificuldade do gameplay. E ainda dá pra achar, sim. E a pergunta agora é do Elder Vicente, que quer saber qual game desse ano não pode faltar na minha prateleira. Olha, muito difícil dizer um só, beleza? Eu vou dizer então três. Dois exclusivos e um multiplataforma. The Last Guardian, Dead Rising 4 e Final Fantasy XV. Isso daqui até o final do ano, né? Porque nesses primeiros meses de 2016, já rolou muita coisa bacana, que inclusive já tá na minha prateleira. E esse foi mais um GG Responde. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se gostou, não esquece de dar um like, compartilhar com os amigos aí nas suas redes sociais. Claro, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E pra tentar participar do próximo GG Responde, é só ficar ligado no meu Facebook e Twitter, porque eu sempre aviso quando vou gravar um vídeo novo. E os links, claro, estão aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Até mais, valeu e tchau!